Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A ProSoja Brasil divulgou os dados sobre as perspectivas de custo de produção e rentabilidade da safra 2023-2024 de milho. 39%. Esse é o tamanho da desvalorização do milho em cinco meses no estado de Mato Grosso. Queda muito mais acentuada que a de fertilizantes usados no plantio, como cloreto de potássio, que recuou 24%, e fosfato monoamônico, que registrou queda média de 17%. Os dados foram apresentados na sede da ProSoja Brasil e confirmaram a sensação de muitos produtores de grãos que acreditam que os preços médios da soja e do milho recuaram mais que os principais insumos que estruturam o custo de produção. Essa queda que a gente observou nesse grupo dos fertilizantes foi neutralizada em parte que outros itens acabaram sofrendo alta, a exemplo dos sementes, e acaba neutralizando e então a variação do custo final da composição caiu menos do que os preços agrícolas praticados pelo produtor. E essa é a sensação que o produtor está olhando e tentando adequar com o cenário atual, no nível de preço que tem, qual é a tecnologia mais adequada que ele vai conseguir encaixar. Após alcançar uma estabilidade com preços que chegaram a passar dos R$ 80 a saca em maio de 2021, hoje o milho é negociado no estado de Mato Grosso em média por R$ 35 a saca, mas há registro de valores ainda menores, que chegam a casa dos R$ 27. Para especialistas, o fator determinante para esse cenário é a grande oferta do grão no mercado. Principalmente nessa temporada, a oferta foi muito maior do que realmente o mercado consegue absorver, e quando isso acontece, naturalmente a gente tem um impacto nos preços, realmente porque tem mais milho no mercado, desafio realmente de buscar compradores, coar esse produto para exportação, e aí quando a gente vai para exportação, a gente briga com o mercado internacional, que acaba precificando esse milho aos preços que acabam sendo negociados nesse momento. Para o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, uma das alternativas mais eficazes para melhorar o cenário daqui para frente é o Brasil conseguir aumentar, no curto e em médio prazo, a exportação do grão. O que o Brasil precisa fazer esse ano é exportar, exportar muito, porque senão o produto aqui, armazenado, que não foi vendido, comercializado até agora, ele vai ocupar espaço da próxima safra. Então o Brasil esse ano deve se tornar o maior exportador de milho do mundo, acima de 50 milhões de toneladas. A desvalorização do preço da soja também foi assunto durante a apresentação. Segundo os pesquisadores, nos últimos dois anos, houve uma estabilidade nos preços que em Mato Grosso oscilaram de R$ 130 a R$ 180. No entanto, nos cinco primeiros meses do ano, os preços derreteram, e a saca chegou a ser negociada a R$ 108,00 em média. Mas se a gente olhar sul do Brasil, Argentina, com o El Ninho forte, acaba impulsionando as produções, mas também Mato Grosso, por conta da logística, o prêmio acaba sendo negativo e intensificando maior as quedas se comparado com o milho, por exemplo. Para Gauer, o momento para os produtores de soja exige cautela. A perspectiva é que a saca chegue a ser negociada em média a R$ 103,00 em Mato Grosso no mês de julho. Acho que o ponto principal, a gente tem visto os preços circulando, já a própria semana temporada, principalmente março de 24, que é um mercado formador de preços para Mato Grosso. A gente viu um preço não muito favorável, o produtor realmente nesse momento de decisão, até por isso que tem impactado talvez o momento de decisão dele de ampliar novas áreas, até que a gente está projetando uma redução em relação ao potencial que nós poderíamos alcançar, mas estabilizando as áreas de cultivo para o Estado. Ainda durante a apresentação, a situação da armazenagem no Brasil foi colocada como um dos fatores determinantes para os preços praticados tanto da soja quanto do milho. Para 2023, a estimativa é que o déficit da capacidade estática de armazenagem passe de 118 milhões de toneladas em todo o território nacional. Quando o produtor não tem onde processar o seu grão, secar, limpar e armazenar... Os preços da soja e do milho apresentaram queda. Já os custos de produção seguem altos. A queda do preço da soja é motivo de preocupação para a Eliton. Ele cultiva o grão na Grande Porto Alegre e já se prepara para semear a próxima safra. Está com medo do que vai ser na colheita, na hora que precisar pagar a conta do que a gente vai produzir agora. No Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, a saca da soja, que no início de 2022 passou de R$ 180,00, este ano chegou a ficar abaixo de R$ 110,00. Os preços dos defensivos e fertilizantes também caíram, mas não na mesma proporção que o do produto. Outros custos seguem pesando e o país ainda enfrenta falta de capacidade de armazenamento de grãos. O que o Brasil precisa fazer este ano é exportar, exportar muito, porque senão o produto aqui, armazenado, que não foi vendido, comercializado até agora, ele vai ocupar espaço da próxima safra. Preocupação que também chega às lavouras de milho. A saca, que em 2021 chegou a ser comercializada por mais de R$ 80,00, baixou para R$ 35,00 em média. A oferta foi muito maior do que realmente o mercado consegue absorver. E quando isso acontece, naturalmente, a gente tem um impacto nos preços, realmente porque tem mais milho no mercado. O setor prevê que áreas de maior custo e risco de produção poderão não ser semeadas na nova safra. Para tentar diminuir os custos, agricultores também poderão trocar os insumos utilizados e repensar investimentos, o que pode limitar a safra. Tem que plantar e ver o que vai dar, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tater Sal. Estamos de volta com o Tater Sal. O mercado do boi gordo apresentou recuperação no mês de junho. O preço do boi praticamente caiu quase que de interromptamente, em alguns momentos ali de estabilidade. Mas até maio era só queda e agora em junho teve uma certa recuperação, né? O boi que estava ali na casa de uns R$ 235,00 por arroba em São Paulo, R$ 140,00, agora chegou na casa de uns R$ 250,00, R$ 255,00 por arroba. Um patamar um pouco mais favorável. Agora, para o restante do ano, para o seu semestre, o cenário é um pouco mais... Não sei se eu acredito em altas, mas tão significativas. Essa recuperação teve muito atrelada com uma escassez de oferta, né? Que existiu agora, os animais de pasto deixaram de chegar, com início da entre safra, e os animais de confinamento ainda não chegaram. Pelo que vai ser comentado, pelo que os consultores da Stonex estão vendo, teve um certo atraso ali no primeiro giro do confinamento. Então, está tendo esse gap entre oferta de pasto e oferta de confinamento. Mas, devido ao barateamento do milho, barateamento do boi magro, além do fato de que esse é um ano de expansão de oferta na pecuária, né? Tem muito boi magro no mercado, tem a questão do descarte de fêmeas. Então, aqui na Stonex, a gente está vendo que ali a partir de agosto, mais ou menos, a oferta vai voltar a ser mais significativa a partir dos confinamentos. Então, não sei, aquela baixa muito forte que a gente viu ali em março e abril, acredito que não volta para o mercado. Mas, o boi, voltando para aquele patamar dos 300 reais por arroba, umas altas muito fortes para o boi, também são um pouco complicadas, dado esse cenário de que 2023 é um ano de muita oferta. É um ano que vai ter, sim, animal para o frigorífico comprar. Por ser um semestre, talvez a questão da oferta, igual eu falei, evite altas muito significativas, Mas, talvez, é provável que a demanda chinesa evite também quedas muito expressivas. Historicamente, aí, desde que a China começou a comprar muita carga do Brasil ali em 2018... Agora, vamos saber como vão ficar os preços do mercado do boi gordo nas próximas semanas. A análise é da Scott Consultoria. Olá, aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que a gente recebeu nas nossas redes sociais, do Eduardo de Unai, em Minas Gerais. Então, ele perguntou como irão ficar os preços no mercado do boi gordo nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, Eduardo, como o ímpeto de compra da indústria tem vindo maior, isso tem sustentado a subida da arroba, e o mercado do boi gordo tem tido um ânimo, como a gente tem visto aí, com as cotações subindo, inclusive, no mercado futuro, e nos contratos, no contrato de setembro e outubro na B3, a arroba já chegou a R$ 265,00. Então, quanto à exportação, a gente já superou o que foi exportado em junhos passados, e até a metade do mês de junho, 154,6 mil toneladas de carne bovina in natura foram exportadas, e se a gente continuar nessa tendência, a gente pode ver aí mais um ano recorde no setor exportador. Portanto, então, as expectativas para os próximos meses são de que os preços devem seguir retomando o fôlego, no médio prazo, mas sem grandes expectativas, já que o dólar está mal das pernas, e a saída de gado do primeiro giro de confinamento pode tirar a firmeza dos preços. Bom, por hoje é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! O agrônomo Alberto Pessina faz uma análise do cenário atual da pecuária. É um cenário que, assim, primeiro que ele já era previsto, né? Existem forças aí na cadeia que já estavam se formando para derrubar esse preço. A gente já vinha cantando isso, acho que desde 2021, que vinha se formando um cenário de mais oferta, um cenário que se repete há anos e que isso tende a derrubar. Então, caiu, o preço caiu. A boa notícia, né? Essa é a má notícia. A boa notícia é que, provavelmente, esse processo está no final. Então, nós provavelmente estamos no final de movimento de ciclo pecuário. Provavelmente, os preços começam a ficar mais estáveis, talvez, para o ano que vem, com suave recuperação. Ainda não esperamos uma alta, forte recuperação, mas uma suave recuperação nos preços da pecuária. Curto prazo, devido a uma falha muito forte, a gente está vendo um lado que é as exportações começaram a se recuperar e, portanto, a demanda com isso vem melhorando. Os processos de compra, que demoram um pouco para se formar, mas eles estão se formando, né? Então, vem se formando um processo de compra. E a queda da carne, não sei se vocês repararam, e isso gera mais demanda. Quando a gente tem mais demanda pelo lado da exportação, pelo lado do mercado interno, você, automaticamente, a gente pode ter uma falinha de produção. Não quer dizer que nós vamos produzir menos que o ano passado, mas uma pequena falha que pode ocorrer pelos confinamentos não estarem tão movimentados ultimamente por um movimento de, eventualmente, uma pequena redução da oferta de vaca, que foi muito forte agora. E o Tater Sal faz agora mais uma rápida pausa e a gente volta já já. Estamos de volta com o Tater Sal. O município de Jaguaré, no Espírito Santo, é destaque na produção de café conilon e de pimenta do reino. Esses alimentos fazem a diferença na vida da população, gerando emprego e renda, além de recursos para que o município possa prestar serviços públicos à comunidade. Todos os anos nós ficamos muito ansiosos com a colheita do café, né? A cidade fica bem mais movimentada, é festa. E o café aqui, ele tem um valor muito grande, porque a gente consegue vários benefícios através do café. O Joabson fala de boca cheia quando se refere à produção de café de Jaguaré. O município está entre os principais produtores do Espírito Santo. O estado representa quase 70% da produção nacional do café conilon. E olha só, o café não é o único alimento de destaque por aqui. Jaguaré é basicamente vivo do agro. Então as três principais culturas, o carro-chefe nosso é o café conilon, seguido da pimenta do reino e a fruticultura. Hoje é basicamente uma média de 2.300 propriedades rurais, entre pequenos e médias propriedades. E a população da cidade de quase 29 mil habitantes garante que os produtos do agro de Jaguaré são realmente diferenciados. Seu atevaldo acorda bem cedo para servir aquele cafezinho para quem passa por aqui. Aqui o nosso leme é um bom café, não tem hora marcada, né? Então a partir das 5 da manhã já saem as primeiras xícaras de café. É o item mais pedido pelos nossos clientes, o café com leite, o café puro. Também estamos aos poucos trabalhando com o café expresso na máquina. E também estamos inserindo o café 100% conilon no nosso cardápio. E tudo começa na lavoura. O Fábio é proprietário de um viveiro de mudas de café conilon e destaca a importância do agro na geração de emprego e renda no município. São culturas que têm uma alta demanda de mão de obra por hectare. Então o que gera muitas oportunidades de emprego no campo, né? E isso reflete na cidade, né? Gerando demanda por consumo, por serviços. Então é uma cadeia bem ampla e que gera muita riqueza. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o café conilon gera 250 mil empregos diretos e indiretos no Estado. Em Jaguaré, o Alex, os irmãos e a esposa são um bom exemplo. A paixão por esse grão é uma herança de família. Na propriedade, cultivam, colhem e fazem o processo de torrefação para agregar valor ao produto. São cerca de 60 sacas por semana. Todo ano nós estamos buscando variedades que tenham características melhores, que forneçam aspectos sensoriais melhores. Quando se descobriu que era possível, com um tratamento diferenciado, fazer uma bebida palatável, gostosa, ele oferece ao consumidor o verdadeiro sabor, o verdadeiro aroma do conilon especial, do café de jaguaré. A região nordeste do Espírito Santo, onde está Jaguaré, é destaque no uso de tecnologias para o cultivo do café conilon. Os produtores têm investido em sistema de irrigação e também na colheita mecanizada. Ela chegou como solução pela falta de mão de obra, no momento no qual o produtor estava se pensando em parar de plantar café. Então se ajeitou uma solução e ela tem ajudado a gente nos últimos 10 anos sendo uma boa solução para a colheita do conilon. Assim como o café, a pimenta do reino também colabora para o crescimento social e econômico de Jaguaré. O município é responsável por mais de 13% da produção do estado, com mais de 9.400 toneladas. E não para por aí. A pimenta do reino já é exportada para países da Europa e do Oriente Médio, além dos Estados Unidos e China. Um trabalho que gera benefícios para toda a comunidade. A divisão tem que ser em todos os setores. Aí você já começa na educação, na saúde, na segurança. No próprio produto rural, onde a gente investe muito em estrada, conservando estrada. Principalmente agora, nessa época de colheita de café, você tem que manter as estradas boas, as estradas vicinais, os carreadores. 15% de tudo que o município de Jaguaré produz vem diretamente do agro. E sem a parceria do Senar, esse sucesso não seria possível. A inovação nunca pode parar. Eu acredito que a adesão dos produtores cada vez é mais crescente. Casos de produtores que começaram a torrar o seu café, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, através da nossa assistência técnica. Isso faz com que a gente abra portas, porteiras de outras propriedades rurais para a gente iniciar a nossa assistência técnica. E se você ficou interessado e com vontade de tomar aquele cafezinho, fica o convite dos moradores de Jaguaré. O café daqui é muito bom. Para quem gosta de café, eu recomendo vir a Jaguaré tomar um café. Se tratando de café Conilon, ainda sendo da nossa terra, não tem o que falar. É bom. Estudo de campo mostra que o biocarvão aumenta a produtividade do solo, a renda de agricultores e sequestra carbono. O biocarvão é apontado como uma das alternativas de sequestro de carbono. Sendo assim, pode entrar no mercado de créditos de carbono e beneficiar ainda mais os produtores rurais por meio dos pagamentos por serviços ambientais. Como ele apresenta uma grande quantidade de carbono estável, dependendo da produção também, dependendo do processo que ele está produzindo. Mas em gerar o biocar, ele tem um grande conteúdo do carbono estável. A gente pode imaginar que inserindo ele no solo, ele de uma certa forma capta, sequestra o carbono no solo. Então, de uma certa forma, ele pode entrar no mercado voluntário de carbono como está acontecendo nos vários países de fora. E a esperança é que com o mercado crescente aqui no Brasil isso também acontece. De acordo com o estudo, o biocarvão apresenta uma prática mais ambientalmente sustentável por emitir menos carbono para a atmosfera. E, além disso, o uso deste insumo para tratamento de pastagens para gado aumenta a produtividade do solo e também potencializa a renda dos agricultores. Quando você trabalha a terra e trabalha o capim, o alimento, o gado engorda com mais facilidade, ele é menos estressado, ele fica bem alimentado. É uma forma de conhecer que um animal está bem alimentado e você passar lá para as nove ou duas horas da tarde, ele está deitado. Você está deitado porque está suprido de alimentos necessários. Com a participação ativa dos produtores rurais, o trabalho de campo foi realizado em uma fazenda em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e comparou o impacto de oito insumos no cultivo de três tipos de capim forrageiro, marandu, paiaguás e piatã, que são muito utilizados na pecuária. Aqui nessa pesquisa, a gente testou diferentes formas de melhorar a qualidade da pastagem, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução nos custos associados a essa produção. O biochar é uma dessas alternativas e, quando ele é aplicado no solo, ele pode trazer diversos benefícios. Pode melhorar a qualidade física do solo, pode melhorar a química do solo através da retenção de nutrientes e também pode melhorar a saúde do solo através do aumento da atividade biológica desse solo. O experimento de campo foi coordenado por pesquisadores do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e do Núcleo de Pesquisa da PUC-Rio, além de contar com a colaboração de pesquisa da Embrapa Agrobiologia e Solos. O canal Empreender do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Sebrae, completou um ano. Em pouco tempo, ele se tornou a principal referência de informação para quem quer montar ou expandir o negócio. Uma nação de empreendedores. Mais de 40 milhões de brasileiros apoiados pelo Sebrae, que hoje completa 51 anos ajudando a todos que têm seu próprio negócio. De acordo com o Sebrae, pelo menos 50 milhões de pessoas sonham em ter o próprio negócio. E foi para informar e capacitar esses profissionais que surgiu há um ano um novo canal de empreendedorismo. O canal Empreender, uma parceria entre o Sebrae e a Band, está no ar 24 horas por dia, com videoaulas, entrevistas e notícias. São 280 programas inéditos todo mês. Uma audiência que na TV por assinatura cresceu 35% nos primeiros cinco meses do ano e que também está no YouTube. Ele traz essa notícia, conta essas histórias e, ao mesmo tempo, divulga esses produtos que nós temos para ofertar a esses que estão na base da economia brasileira. E o Tato Assal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. Tchau.